A CIDADE NO BRASIL Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar, como antes sempre quis Você vai rir, sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música